E aí galera, tudo beleza? Vou mostrar aqui pra vocês hoje o jogo do Burnout no computador. Tô rodando ele aqui tudo no talo. E hoje vou mostrar aqui a moto pra vocês. Espero que gostem. Olha que da hora. Da hora que você segura o botão de acelerar, ele liga a moto. Ou liga o carro, se você tiver o carro. E essa moto aqui é muito fera galera, corre demais essa bicha aqui. Muito veloz. Vamos ver que a bicha boa já. Olha galera, olha o detalhe das montanhas, muito louco esse jogo aqui, o cenário dele foi muito bem trabalhado, olha as montanhas, muito bem feita, a rua muito perfeita, a rua parece verdade, a sombra das coisas, os objetos, é muito louco. Olha o detalhe, olha o detalhe, olha o detalhe. Nossa, nem vi a parede, fui de frente com a parede. Essa volta é muito louca, nossa, demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.